Música Na mochila, a Adriana carrega o necessário para a viagem. Água, luvas e até mesmo um assento em gel. São 50 minutos, dá para cansar legal. Eu já ando 15 e rápido de lá de casa aqui, aí daqui para lá são mais 50. Um confere na bike antes de tirá-la da estação e lavar ela. O trajeto começa por dentro do bairro Yanguetá, na região da Grande São Pedro. Depois de encontrar a ciclovia, é só alegria. Música O programa Bike Vitória está ativo há dois anos. São mais de 100 mil usuários cadastrados, mais de 700 mil viagens computadas. Parece que o pessoal gostou mesmo da ideia. É um excelente recorde, mesmo que seja compartilhado com algumas pessoas da família. Demonstra o sucesso desse projeto e desse tipo de equipamento para a mobilidade urbana, o tanto que ele vem crescendo e além de facilitar o transporte das pessoas pela cidade, também ele ajuda na saúde, no bem-estar das pessoas e do dia a dia da cidade. No caso da Adriana, os benefícios estão relacionados à saúde e à economia. Não tem estresse com ônibus lotado e sobra cerca de 165 reais todo mês, sem contar na disposição da doméstica. Sinto menos cansaço, se acorda com mais disposição, você vai trabalhar assim mais à vontade, que eu posso chegar lá e tomar um banho frio, legal. Então você trabalha melhor. E também minhas taxas eram muito altas. Apesar de eu ter um risco de pressão alta, mas por causa do meu peso, mas do restante eu consigo controlar. Não tem trigliceríde, colesterol, esses negócios altos não tem nada, graças a Deus. Uma das maiores dificuldades enfrentadas pela Adriana foi justamente perder o medo de andar de bike pela cidade, o que ela conseguiu superar de uma forma surpreendente. A doméstica é recordista no número de viagens pelo programa de aluguel de bikes. Sim, mais de 1.650 viagens, mas esse recorde ela não conquistou sozinha. O recorde foi a questão de ajuda, porque eu vou de manhã, aí como a gente pode compartilhar ela, eu libero para o meu filho trabalhar, libero para o meu cunhado, às vezes, fazer uma compra, alguma coisa, ele vende bombom também, às vezes ele pega duas vezes no dia. Então, assim, se eu não estiver usando, eles ligarem para mim, eu libero e vou monitorando o passo. Para o secretário de Transporte e Trânsito de Vitória, a experiência da Adriana só comprova que a ideia de compartilhamento é um sucesso. Está provado que não é somente para o lazer, tem pessoas utilizando para o trabalho, para ir para a escola, para as mais variadas atividades e funções. Ou seja, além da melhoria na questão da saúde, a gente percebe uma melhoria na mobilidade, mesmo com o crescimento natural da quantidade de veículos em todas as capitais, nas cidades.